Um caso de morte que para a polícia é um homicídio que aconteceu na região do Penha, em Governador Valadares. O corpo de uma mulher com o rosto esmagado foi encontrado na divisa entre dois bairros da região. O corpo foi encontrado próximo a uma vegetação seca em um loteamento que fica entre os bairros Parque Olímpico 2 e a região do Penha. A suspeita da polícia militar é de que a vítima tenha sido agredida e morta durante a madrugada. Por volta das 14 horas chega uma solicitação via 190 informando que havia o corpo de uma mulher caído em um loteamento aqui próximo ao Parque Olímpico e que o corpo dessa mulher estaria com sinais de violência. As guarnições diligenciaram, o corpo foi encontrado conforme o relato do solicitante, porém até o momento nós não temos identificação da vítima. As equipes nesse momento estão trabalhando para identificar de quem que se trata para a partir daí diligenciar na identificação e localização dos possíveis autores aqui desse fato. O corpo da mulher apresentava ferimentos na face e estava parcialmente despido na parte de cima. A polícia iniciou imediatamente diligências na região para tentar encontrar possíveis suspeitos. A gente busca identificar a vítima para poder ampliar as informações e identificar os autores. Nesse momento a gente trabalha com essa diligência. Mas a gente pede a qualquer pessoa que tenha conhecimento, alguma informação sobre esse fato, ligue para o 181, diz que denúncia, ou para o 190, repasse as informações que a gente vai diligenciar para verificar. A perícia da polícia civil foi acionada para fazer os trabalhos de praxe e em seguida encaminhar o corpo ao IML da cidade. Só lembrando que essa pessoa não foi a única encontrada morta hoje em Governador Valadares. Algumas horas depois, aqui no bairro Vila Rica, próximo à TV Leste, um homem foi encontrado sem vida no meio da rua. Mas ainda não é possível determinar a causa morte, se é morte natural ou se é homicídio. O boletim de ocorrência da PM ainda não foi finalizado. Amanhã no Balanço Geral, com Nicometes Felício, as atualizações desse caso da mulher na região do Penha e também do homem encontrado morto aqui no bairro Vila Rica, próximo à TV Leste.